Eu queria ser uma blogueira fitness Pra pagar as minhas contas fazendo abdominal O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder Gente, eu amo subir na vida, fazer exercício físico pra academia Porque me deixa muito menos ansiosa Sobe minha endorfina, eu fico muito, muito bem Então ir todo dia pra mim é muito maravilhoso O sangue de Jesus tem poder, tem poder